Música Queridos inscritos, o nosso tema de hoje é Pobres E o melhor do pobre são suas ideias Ideias magníficas que devem ser estudadas a fundo O pobre tem muitas ideias, mas eu escolhi duas delas, as principais, para colocar aqui no nosso vídeo E a primeira delas é Meia Atrás da Geladeira Colocar as coisas atrás da geladeira para secar é uma arte Uma arte pobresca usada comumente há muitos anos Se a gente pudesse, a gente colocava camisa, calça, casaco, blusa, short, tudo Mas não dá, não cabe Então a gente coloca só as peças essenciais, meia e cueca Segunda ideia, colar sabonete Música 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 Sabe quando o sabonete está acabando e só fica aquele pedacinho assim? Então, o pobre, ele é inteligente Ele não vai jogar aquilo fora e abrir uma nova embalagem de sabonete Não, isso é coisa para armadores O pobre vai pegar todos os joelhos e guarda Ele guarda tudo Todos os restinhos de sabonete ele guarda Quando tiver mais ou menos que uns 3, 5, sei lá Ele pega e cola Ele cola, cola os pedacinhos ali, os restinhos de sabonete E forma um novo sabonete Outra coisa do pobre, essa eu faço O pobre quando vai dar um presente para alguém, seja de aniversário, casamento Para enrolhar, ele precisa, para você dar um presente, você precisa de papel de presente Para fazer um embrulho e tal O pobre já tem Ele já tem, sabe por quê? Porque ele guarda os papéis de presente Dos presentes que ele ganha Embaixo do colchão Você pode ir lá na casa do pobre, você olhar embaixo do colchão Do colchão dele Está cheio de papel de presente Tem um monte de papel de presente ali Então, ele vai dar de presente Ele vai dar presente para alguém Ele vai lá, pega o papel de presente, faz o embrulho Pronto Essa eu faço Você que ganha presente meu Esse papel de presente aí Já veio um presente para mim Que eu guardei embaixo do colchão Embrulhei o seu presente E dei de presente O pobre também gosta de Mostrar para todo mundo Que ele está fazendo alguma coisa Quando ele compra uma televisão nova O que é que ele faz? Para passar inveja nos vizinhos Ele pega a caixa da televisão E põe lá na rua Lá na calçada Na porta da casa dele Para mostrar que ele comprou uma televisão nova De 50 bolegados Então ele pega a caixa e põe lá na rua Outra arte da cultura pobresca Barraco Pobre adora um barraco Qualquer coisa Estressa ele Ele já começa um barraco E já parte para a briga E ele... Ah! 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 Doce O Caralho Coralho da Tabaracta Vinte e dois reais Tá louco Por que você mexeu com a minha mulher? Por que você tá mexeu com a minha mulher? A cheira não me contou Aaaa Que ela vagabunda Fala de mexer com a cheira Por que você tá mexendo com a ela? So Ah! 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 Ah!